Gente, eu tô aqui com a Flávia, ela vai me ajudar a organizar o meu closet e minhas gavetas que estão super lotadas. Um pouquinho. Ela é da EFT Organizer e ela tem um trabalho incrível, já vi vários resultados do trabalho dela e tô ansiosa aqui pra ver o que ela vai fazer no meu closet. Yeah! O que ela vai fazer no meu closet e nas minhas gavetas. Olha o estado dos meus sutiãs, das minhas calcinhas e das minhas meias. Eu guardo tudo nessas caixas aí. E olha como ficou! Eu nunca vi meus sutiãs assim, nem minhas meias tão organizadas. Muito menos as calcinhas, né? Começamos aqui por essa gaveta problemática de ginástica. Olha quanta calça, gente. Eu tento enrolar assim, mas às vezes não dá. Eu tento colocar tops aqui, que tá bagunçado mesmo. Tops aqui e calças. Esse aqui também é um top. E calças aqui enroladinhas assim. Mas tá muito cheia essa gaveta. Vamos ver o que ela vai fazer. Eu costumo organizar minhas gavetas com esses rolinhos assim. Eu faço assim com as calças pra poder... Mas normalmente eu só uso as que estão em cima. Então não é fácil pra ver tudo que tem na gaveta. Que normalmente fica duas fileiras a três de roupa. Tem alguma forma mais fácil? Tem sim. Vou te mostrar uma forma muito melhor pra visualizar e pra manter sempre organizado. Olha isso! Aí vai ficar um do lado do outro, é isso? Isso. Um assim, um pezinho, do lado do outro. Aí eu vou conseguir ver todas as roupas. Tudo. Tá vendo? Informação. Que eu sempre falo aqui no canal. O negócio é informação. Saber informação. Eu acho que dessa forma, você consegue visualizar todas e ocupa menos espaço que os rolinhos. Verdade. Outra coisa que ela vai me ajudar a resolver é que esse berço aqui, ele virou porta-roupa do Michael. Virou um guarda-roupa. Eu coloco essas coisas aqui que ele nem usa mais por cima pra não pegar poeira. Mas é pra eu não ficar subindo no segundo andar pra eu pegar a roupa do Michael. Só que vai vir um novo bebê. Eu vou precisar usar esse berço aqui no quarto portátil. Então essas roupas têm que sair daqui. E a bagunça já começou por aqui. Isso tudo só de uma gaveta. E já tem algumas aqui, ó. Filho, você veio pra atrapalhar. Fala. Eu tô te olhando. Olha, já jogou no chão. Você veio pra atrapalhar. Fala. É brincadeira isso? É brincadeira? Outro lugar crítico aqui, ó. É aqui onde eu boto a roupa do Michael também. Mas esse aqui é dia a dia. Registrando aqui meu closet antes. Esse closet é bem pequeno. Comparado ao que eu tinha no Brasil. Então está abarrotado de roupa. Essa é a gaveta de shortinho e blusas. Essa é a gaveta de macacões. Mesma coisa. Em rolinho, mas tá bem bagunçado também. Essa é a gaveta de biquínis, cangas e bóris. Tá bem problemática também. Tá tudo super lotado. Olha os shorts, como estão ficando. Ela vai ensinar aqui como é que faz. Eu gosto de colocar os shorts e bermudas com a parte de trás. A amostra, que é pra você ver qual é o modelo da roupa. Eu acho que fica melhor. Dobra um lado, dobra o outro. Aí fica com a bundinha pra cima. Exatamente. Olha como é que ficou essa gaveta. Tem short aqui, bermuda. Short também, né? Isso. E macacão com a boca de sino. Isso. Aqui tem todos os meus macacões. Aqui, que tava aquela bagunça toda. Tem blusa de manga, blusa sem manga e os tops. Aqui todas as calças. E os shorts. Que diferença, hein? Gente, uma coisa que eu sou péssima é pra dobrar blusa. Blusa, eu não sei vocês, mas eu sempre dobro errado e de tamanho diferente. Qual a técnica? Vai aprender agora, bem fácil. Peito virado pra superfície. Pode se basear sempre por aqui. Se o seu espaço for menor, você diminui. Dobre cada lado e a manguinha pra cima. Exatamente. Sempre fazendo um retângulo. E você já sabe de olho, né? Mas como que dobra todas do mesmo tamanho? Eu já acostumei um pouco. Mas existe um acessório que se chama gabarito, que nós usamos pra colocar aqui, pra ficar sempre tudo do mesmo tamanho. Perfeito. Gente, ela tá me deixando todo um brinco. Agora, será que eu vou conseguir fazer isso depois? É fácil, vai sim. Hoje já é outro dia. E a Flávia me deu várias instruções aqui de ideias legais pra deixar meu closet maior e poder caber mais coisas. Uma delas foi... Tá vendo esse sapateiro aqui? Tinha outro desse lado aqui, igualzinho pra mim. Que ela deu a ideia de colocar aqui. Repara bagunça não. E aqui nesse espaço, o que vai acontecer? A gente vai colocar outra prateleira pra caber mais roupa embaixo dessa. Entendeu? Tá vendo? Tem uma prateleira ali. Aqui a gente vai colocar outra, igualzinha, pra caber mais roupa aqui. Aí, com esse espaço que sobrou, eu comprei um gaveteiro de três gavetas. Que vai dar certinho aqui, vai caber muito mais roupas. Pra mim, é claro. Entendeu? Que Michel já... Mentira. Na verdade, é para colocar a roupa de Michael, a roupa do novo bebê. E uma gaveta vai ficar pra mim. Pra quê? Pra gente não ter que ficar subindo. São dois andares aqui, pra gente não ficar subindo toda hora. Então, as roupas de dia a dia, essas coisas que usa muito, a gente vai colocar. Então, vocês vão me acompanhar montando tudo aqui. Não, meu marido não está em casa pra me ajudar. É eu que vou montar mesmo. Mas vou esperar ele pra montar a prateleira, que eu não me garanto não. Mas isso aqui dá pra eu montar. Mulher é um sexo frágil. Onde você pensa que vai, garoto? Hein? Onde você pensa que vai? Fala pra mamãe. A gente trabalha à esquerda também, se precisa. Gente, quem não sabe, aqui tem uma loja, é igual a Tokstok? É a Ikea. Eu comprei esse imóvel lá. É muito barato. E vem com manual e você pode montar em casa. É muito simples. Dá pra seguir. Muito bem. Então, vamos lá. E finalmente, ficou pronto. Deu um trabalho, hein, gente? Hoje já é outro dia. E olha quem está aqui. De novo, pra terminar o closet. E algumas gavetas que ficaram faltando aqui. Lembra dessa bagunça que tinha aqui do Michael? Então, a gente vai colocar em uma dessas gavetas aqui embaixo. E nessa gavetinha aqui também, lembra aquela bagunceira que tinha aqui? Então, vamos pra cá também. Pra gente arrumar as coisinhas do Michael. E a gaveta maior, ela tá arrumando aqui agora. Que são hobbies, coisas que eu não uso muito. Gente, olha, ela é incrível. Até costura ela, costura. É cama, mas e banho. FT Organizer, mil e uma utilidade. Pois é. A roupa de dormir tava puidinha. Ela tá dando um jeito pra mim. Porque aqui, costureira, não é fácil não. Igual no Brasil, né? Eu acho é caro. É. Ó, gente. Aquela roupa toda de lingerie tá aqui. Lingerie que só usa pro marido, entendeu? Não vou mostrar muito não. E aqui era uma gaveta de cinta que eu tinha. Cinta, corset, espartilho e cinta pra... Eu já fiz um vídeo sobre essas cintas. Vou deixar aí no card pra vocês. Aí sobrou um espacinho aqui e a gente ainda não sabe o que vai botar. Agora ela tá arrumando as coisas do Michael. Vamos ver como que vai ficar. Aqui, gente. Organização, ó. Manga curta, manga comprida, entendeu? Quem faz isso em casa? Isso aí é provisório. Depois, pra gaveta, vai com a etiqueta bonitinha. É. Só pra saber o que que é nesse momento. Em casa, como eu tinha costume de ter diarista, alguém pra me ajudar, eu colocava nas gavetas escrito pra ela saber e não esquecer, né? Porque se a gente esquece, imagina quem tá cuidando da nossa casa. Mas aqui é o que cuido, então eu não boto em nada. Agora ela tá fazendo as etiquetinhas. Mas olha como que ficou a gaveta. Olha isso! Tá botando uma etiquetinha ali. Ficou muito organizado, gente. Dá pra ver tudo. Eu percebi que eu tinha vários shorts do Michael e eu não lembrava, ó. Eu tenho três shorts da mesma cor. Eu comprei sem saber porque eu achei que ele não tinha. Tem dois jeans, tá vendo? E a gente, quando não vê, a gente acaba comprando muita coisa. Olha quanta calça. Tem três cinzas, ó. Ele tem três cinzas. E agora eu vejo tudo e não compro nada mais. Mostra a etiquetinha aí. Isso aqui é uma rotuladora. Vende no Brasil. Aqui também a gente encontra no Walmart, Target, várias lojas. E isso aqui auxilia muito a gente, tanto pra quem trabalha com organização e pra dona de casa. Pra etiquetar várias coisas. Cozinha, quarto, banheiro. Me ajuda muito no meu trabalho. Tá aqui a etiquetinha. Manga longa. Isso aqui vai funcionar pra Juliane não se perder na hora de pegar a roupa que ela quiser do Michael e também na hora de colocar aqui depois de lavar. Gente, ela guardou as minhas roupas de dormir, os conjuntinhos todas juntas e eu esqueci de gravar. Eu vou gravar o do Michael agora pra vocês verem como que ela faz, que é muito legal. É guardar junto pra não perder, né? Exatamente. Aqui já tá o casaquinho, dobrado a camisa, o casaco e aqui a calça. Então ele mantém assim e eu dobro a calça de forma que ele fique mais ou menos na mesma largura do casaco. Pronto, tá tudo juntinho. Olha, parece só uma blusinha, né? Isso aí. E não perde quando for, quando quiser pegar pra vestir, né? Gente, eu juro que eu tô tentando ajudar ela pra ela não fazer tudo sozinha, mas tudo que eu faço ela refaz. Não é. Me ajudou muito. Ai, gente, deu pra dar uma de casa tua peça. Olha isso, gente, é um mundo de biquíni. Me desfiz de pouca coisa, eu não consegui se tô apegada. Vai ter jeito. Gente, saco por saco de biquíni. Olha. Um biquíni em cada saco. Olha como ficou a arrumação. Aqui são as roupas de praia e canga. E aqui os biquínis. Ainda sobrou espaço pra mais alguns. Gente, ela vai me mostrar como guarda a roupa grande, vestido longo, macacão longo, com pouco espaço no armário. Ela guarda em dois cabides, olha só. Vendo a roupa comprida. E o segundo cabide a gente faz isso, olha. Ela vai botar ali dentro do outro cabide. Dobrou. Aqui a gente pode ir mexendo na altura pra que fique igual, mas é dessa forma que ele fica. E você bota um elástico pra grudar os dois, né? Isso. Vem um elástico aqui que é pra você saber que é de uma peça só. Quase finalizado. Olha só como é que tá esse close. Nesse lado aqui só blazer. Aqui os casacos mais fininhos, como os de lã. Porque senão ia ficar muito espaçado. Algumas jaquetinhas mais leves. Esse aqui eu botei aqui porque é curtinho pra ficar lá pra baixo. Aqui os de couro e veludo. E aqui os calças. Calças. E saias longas. Uhum. Aqui embaixo os casacos mais pesados. Aqui são os sapatos que eu mais uso. Os sapatos mais de festa, assim, estão em outro lugar. Os cintos ficaram aqui. E as bolsas, gente. Que estavam todas atoladas em cima do armário. Olha como ficou bonito lá em cima agora. Tudo arrumadinho. Hoje é o terceiro dia que a Flávia tá aqui. E o último, né, Flávia? É, hoje vai ser o último. Hoje tem as calças pra arrumar. E as coisas do Michel. E nós vamos fazer a doação das roupas que eu tenho pra dar. Agora ela tá na parte de Michel. Tudo que ele queria. Na verdade ele queria que ela viesse toda semana, entendeu? Teste a guarda-roupa, gente. Que homem que gosta? Não, acho que ninguém gosta. Só a Flávia. Não, eu também não. A minha não. Agora ela tá arrumando as gavetas de Michel. O Michel tá aqui pra conferir. Então eu coloquei nas colmeias algumas e outras sem. Pra você ver o que você prefere. Tá. Acho que fica fácil de qualquer forma. Sim. Pra pegar. Sim. Só tem que ter disciplina pra botar de volta. Pra botar de volta. Quero ver se você vai colocar igual, Michel. Aí que mora o problema, né? Cara, não é fácil. E olha como é que ficou a parte de Michel. Em cima tem calças. E tem umas blusas ali de dormir. Aqui as blusas normais de manga. Depois vem as polos. Né? E as sociais no fundo. E lá no fundo tem casaco. Olha o tanto de coisa que eu separei pra doar. Saco cheio transbordando. E agora vamos lá fazer as doações. É só entrar aqui na fila e abrir ele o porta-malos. Que eles pegam a doação. Olha quantas doações aqui, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. É isso aí? É isso aí? Achei muito legal. Tô me sentindo a mamãe noel. Muito legal. Adorei. Muito bom, né? E o processo aqui é o seguinte. Eles selecionam daqui, né? Eles selecionam as peças e distribuem em lojas pra poder vender. E com essa venda eles arrecadam fundos pra algumas instituições de caridade. Nossa, que legal. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado, gente. Além de muitas dicas de arrumação. Essa dica de humanidade. Fazer o bem em outras pessoas. Fazer o bem em outras pessoas. Exatamente. E a gente se encontra no próximo vídeo com mais Amida de Mulher. Até lá. Obrigada, Clara. Muito legal. Tchau.